Boa tarde, quarta-feira chegou, eu sou Lucas Bezekal, ao meu lado está Larissa Murad. Hoje teremos um grande clássico na televisão brasileira, quer dizer, não vai precisar na TV, mas vai ter Palmeiras e São Paulo. Ela é São Paulina, deve estar um pouco ansiosa e se você, palmeirense, São Paulino, corintiano, Santista, quiser mandar mensagem para a gente, hoje é o dia de mandar no nosso WhatsApp 997168014. Prometo que leio no final do programa, às vezes a gente atrasa um pouco e tem que entregar rápido e ler duas, mas às vezes a gente lê dez, então pode mandar sua mensagem que hoje a gente vai ler bastante mensagem, eu prometo. Cadê sua voz, querido? Nossa, ontem eu joguei em campo até meia-noite, o jogo acabou 11h30. Ontem que ninguém filmou, vai falar que fez 12 gols, 8 assistências, jogou bem, ninguém bateu nele. Dei dois passos e pagou, mas não fiz gol nenhum. Entendi, entendi. 997168014, então você manda a sua mensagem, já abrindo o nosso programa com boas notícias. Na tarde passada, a ginasta Rebeca Andrade faturou a primeira medalha de ouro da carreira em uma edição de jogos pan-americanos em Santiago, no Chile. A brasileira brilhou na prova de salto sobre a mesa e agora soma mais um título à coleção. É campeã olímpica, mundial e pan-americana. Além disso, a ginástica artística brasileira conquistou mais duas medalhas no pan. Dessa vez, nas barras assimétricas com a própria Rebeca Andrade, medalha de prata e Flávia Saraiva com o bronze. A ginástica terminou o dia com quatro posições no pódio, contando a prata de Arthur Nori no solo. Hoje, Rebeca vai estar em mais uma final, dessa vez na trave. Junto com ela, Flávia Saraiva. Ou seja, teremos mais medalhas nessa tarde, Lucas. E a Flavinha, eu já encontrei a Flavinha, sabia? Ela é desse tamanho assim, é impressionante. Ela é bem pequenininha. Parece uma criança, mas está tendo resultados de gente grande. E a Rebeca já é uma lenda viva, né? A Rebeca pode parar hoje, ela já é considerada a maior de todos os tempos aqui que a gente teve no Brasil. Você pensando, tudo que ela podia faturar de títulos, faturou. Mal começou o pan, ela já foi, opa, deixa eu garantir aqui mais uma pro Brasil. E aí você pode pensar, pan-americano, não tem muita gente muito boa, que é só tal, tal. Pô, só tem Estados Unidos, irmão. Os caras que, a galera que ganhou tudo e ela conseguiu mais um ouro aí, parabéns. E agora, vamos falar de uma outra coisa que é muito, muito, como pode dizer, muito dourado. Let's go, let's go. Champions League. Envolve uma grana danada, tem muitos craques, apesar de muitos terem ido assim pra Arábia. A Champions League ainda é mais do que disputada. Bora conferir, então, os jogos que rolaram ontem. Terceira rodada da fase de grupos da Champions League e o negócio foi difícil pros mandantes, viu? A começar pelo Galatasaray, que recebeu o Bayern e levou três pra ficar esperto. Coman, Harry Kane e Musiala fizeram os gols do Bayern, enquanto Mauri Kade, o homem mais apaixonado do mundo, descontou de pênalti. O Union Berlin também fez jus à amarelada dos mandantes e perdeu em casa para o Napoli, que aos 20 do segundo tempo fez o gol da vitória com Giacomo Raspadori e segundo lugar no grupo C. O Braga, que já que não é o de Pedro Caixinha, obviamente que perdeu. Adivinha onde? Isso mesmo, em casa. Mas aí foi pro Real Madrid e os espanhóis são embaçados nesse negócio de Champions mesmo. A gente dá um desconto. 2x1 com gol de Rodrigo e do Bellerham pra variar. Mas o impossível aconteceu. Sim, tivemos vitórias de dois mandantes. A começar pela Inter, que bateu o Salzburg por 2x1 no Giuseppe Meazza e tá na segunda colocação do grupo D. O outro mandante que saiu sorrindo foi o Manchester United, que venceu pelo placar mínimo, já que a bruxa tava solta e não dava pra abusar, né? Gol de Harry Maguire e primeira vitória dos Red Devils nessa Champions. Voltando à programação normal, o Benfica seguiu a risca tônica da rodada e perdeu em casa para o Real Sociedad, que com gol de Bryce Mendes garantiu a vitória e a liderança do grupo D para os espanhóis. Na França, o mandante Lens não perdeu, mas também não ganhou. Empate em 1x1 contra o PSV da Holanda, mas pelo menos os franceses permanecem na segunda colocação do grupo B. Fechando os jogos de terça, Sevilla e Arsenal se enfrentaram. E pro azar do Sevilla, o jogo foi na Espanha. Aí você já sabe, né? Derrota na certa. O Arsenal aproveitou os brazucas em campo e com gols de Martinelli e Gabriel Jesus, venceu o jogo e foi mais um visitante indigesto nessa rodada. Para mim, Gabriel Martinelli tinha que estar na seleção. Acho que ele rende muito mais que Jesus, Richardson, Matheus Cunha, não dá, né? Para mim, Martinelli deveria estar na seleção, joga muita bola. Alô, Diniz, fica aí. Alô, Diniz, fica a dica. Olha, foram muitos jogos na tarde passada, mas hoje também tem outros para acontecer. Mais uma vez, da Champions. Quarta-feira com os jogões da Champions para você, líder isolado do grupo H. O Barcelona recebe o Shakhtar no Camp Nou, a 1h45 da tarde, para garantir o 100% nessa edição e encaminhar a classificação para as oitavas. Depois da derrota por 3x2 na última rodada da Champions, os holandeses do Feyenoord buscam a recuperação diante da Lazio, também a 1h45. Já os italianos querem continuar na zona de classificação para a próxima fase. Agora, bora para os jogos das 4h da tarde. O Newcastle, líder do grupo F, considerado o grupo da morte dessa Champions, recebe o lanterna Borussia Dortmund, que ainda patina na competição e busca a primeira vitória. O outro jogo do grupo é o mais aguardado da rodada. PSG e Milan medem forças no Parque dos Príncipes, com os franceses em baixa. Na última rodada, o time de Mbappé levou um sonoro 4x0 do Newcastle, enquanto o Milan vende um empate sem gols frente ao Borussia. Já o Leipzig está afim de encostar no líder Manchester City. Para isso, tem que vencer o Estrela Vermelha, que está na última colocação do grupo G e ainda não sabe o que é vencer nessa Champions. E sobrou para os jovens garotos do Young Boys uma missão de gente grande. Parar o líder e atual campeão, o temido Manchester City. O jogo é em casa, mas pela sorte dos mandantes nessa rodada, não vai ser tarefa fácil vencer. Numa campanha muito ruim, o Celtic tenta afastar a má fase do Atlético de Madrid no Celtic Park. Os escoceses amargam a última colocação com zero pontos, enquanto os comandados de Simeone estão na liderança, com uma vitória e um empate. Fechando os jogos das quatro e também a terceira rodada, para quem achou que o Antwerp seria o saco de pancadas do grupo H, olha, achou certo. Já são oito gols sofridos em dois jogos e, claro, duas derrotas. Mas quem sabe, contra o Porto, a Maré mude e o time sinta o doce sabor da vitória, que nem aquele chocolate belga de qualidade. Docinho, docinho o chocolate, assim como tem sido os placares contra o time, né, Lucas? Coitado, eu achei que ela ia falar. E aí, quem achou, achou certo. Os caras estão mal demais. E eu também, ó, tem jogo do PSG hoje em Vila e o PSG vai perder, porque ficou um time insuportável no Brasil. Só tratou mal o Messi, o Neymar, todo mundo que a gente gosta, foi tratado mal lá. E eu só quero saber de Newcastle e Borussia, porque esse é o grupo que o PSG tem que ficar lá embaixo. Seu coração está... Estou bravo, estou que nem o Neymar hoje. Indignado com o PSG. Vamos mudar então de modalidade e falar da NBA, o melhor basquete do mundo. Começou a temporada. O esporte da bola laranja voltou. Quem aí estava com saudade? Saudade de ver o sérvio Nicola Joquite amassando mais um adversário. E dessa vez foi o Lakers do Papai Lebron. O Denver Nuggets venceu a primeira partida diante do Los Angeles Lakers por 119 a 107 na Ball Arena. O MVP da temporada passada comandou a estreia positiva com um triplo-duplo, tá? 29 pontos, 13 rebotes e 11 assistências. E no outro jogo da noite, o Phoenix Suns venceu o Golden State Warriors fora de casa por 108 a 104. Stephen Curry e companhia não foram capazes de parar Kevin Durant e Devin Booker, maior pontador da partida, com 32 tentos. E se você quer basquete, é basquete que você terá 12 jogos hoje, hein? 12! Às 8 da noite, Charlotte Hornets contra o Atlanta Hawks, Indiana Pacers diante do Washington Wizards, Orlando Magic recebe o Houston Rockets e o Boston Celtic joga contra o New Yorker. New York Knicks fora de casa. Às 8 e meia, três jogos. Brooklyn Nets diante do Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors contra o Minnesota Timberwolves e o Miami Heat recebe o Detroit Pistons. Às 9, Priestless contra o New Orleans Pelicans e o Chicago Bulls diante do Oklahoma City Thunder. Em jogos isolados, às 10 horas, Utah Jazz contra o Sacramento Kings. Às 10 e meia, San Antonio Spurs e Dallas Mavericks. E fechando o dia com o Los Angeles Clippers diante do Portland Trail Blazers. Ufa! Isso quebra, hein? Pra quem não sabe falar inglês, né, Bernardo? Quem tava com saudade da NBA ontem? Rodada aberta com dois joguinhos. Hoje, se você quer maratonar, são 12 confrontos pra você acompanhar. É muita coisa da NBA. O melhor basquete do mundo, a gente comentou ontem, né? Os times fazem mais de 80 jogos, então tem muita coisa pra acontecer até meados do ano que vem. Tava com saudades já. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Porque a NBA deixou saudades. De volta com os donos da bola. Hoje eu tô aqui pra falar de Diadora, tá na minha mão aqui já a bolinha. Uma marca esportiva que tem história pra contar. E além disso, é reconhecida nos quatro cantos do mundo. Presente em 60 países e com mais de 75 anos de tradição, a Diadora é uma empresa italiana de renome internacional que tem o esporte como uma verdadeira filosofia, um estilo de vida. Atualmente, a marca conta com três diferentes linhas de produtos. Sportwear, running e essa aí na sua tela, que é o futebol. E é claro que estamos falando de coleções que oferecem o melhor do design italiano, com muito estilo e tecnologia, sem abrir mão da qualidade e do conforto. Para saber um pouco mais e comprar os produtos da Diadora, é só acessar diadorabrasil.com.br E não deixe também de acompanhar a marca nas redes sociais. Aproveita e já segue no Instagram, Diadora Brasil. Origem italiana, excelência brasileira. E eu, como sou muito legal, dou sempre um desconto aqui pra vocês. Tem aqui o nosso cupom de desconto, ó. Agora eu sei porque é a mão do relógio, ó. Agora eu já não erro mais. É só ir lá no site diadora.com.br, tá aqui na tela aqui, ó. E colocar Donos 10, depois que você fizer sua compra, vai ter um campo cupom de desconto. Bota Donos 10, que você vai ter 10% de desconto em tudo. Não vou te perguntar a porcentagem agora. Porque como eu estou com a bola de futsal da Diadora, que é a da Liga Paulista, a gente vai falar de você e o Pirulito. Foram até Pinda pra fazer o jogo de São José e Pinda, né, Léo? Clássico regional. O que não faltou também foi emoção. Dessa vez, assim, ânimos mais tranquilos, sem confusão. Sem briga. Mas com muitos, muitos gols no aniversário dele. O capitão do São José, Vandinho. E o Pinda começou ligado e quase marcando o convitinho. Mas o São José respondeu à altura e Vandinho teve essa chance clara de marcar. Mas agora corta pra entrevista do Joãozinho nessa semana. Meu histórico contra o Pinda ainda é favorável, inclusive. Carrasco do Pinda, então. É, acho que sim. O cara é brabo mesmo e, mais uma vez, teve gol dele contra o Pinda e São José 1x0. O Pinda não se abatou e foi pra cima. Não fosse o David, o empate tinha saído. E não teve jeito de tanto insistir. Tuiu fez o dele e empatou para os donos da casa. O São José respondeu rapidamente nesse chute de Mendonça, que foi salvo em cima da linha. E o Pinda estava querendo o jogo e chegou à virada com o Taylor após ótima jogada de Cleitinho. Mas poucos minutos depois, empate novamente. Dessa vez, Felipe mandou de fora da área e o goleirão aceitou. O Pinda seguia em busca de mais um gol e Vitinho parou nessa defesaça de David. E o Cleitinho seguia fazendo fumaça na defesa do São José. Cruzou. Ituiu marcou o terceiro do Pinda no fim do primeiro tempo, que terminou em 3x2 para os mandantes. Bora pro segundo tempo e o São José foi pra cima em busca do empate. Vandinho tava ensaiando o gol dele, mas essa pancada parou na trave. E o Gustago teve duas vezes a chance de marcar para o São José, mas a noite não era dele. Na velocidade, o São José fez bela jogada que terminou no gol de empate de Yuri e 3x3 no placar. Faltando sete minutos, Vandinho disputou pelo alto e virou a partida para o São José em 4x3. O Pinda sentiu o baque e começava a errar bastante. Aí o São José aproveitou e fez o quinto com ele de novo, Vandinho. E no finalzinho, adivinha? Mais um gol do Vandinho, com direito a careta na comemoração e números finais da partida. Final de jogo, Pinda 3, São José 6. Uma equipe que joga tão bem, não pode se dar o luxo de tomar dois gols de lançamento de goleiro. E acabou comprometendo o jogo, que foi um jogo de golpe igual, mérito para a equipe do São José, que veio aqui e fez o jogo dele, um grande jogo. E agora é buscar jogar pré-quartas contra a Tanabi e buscar essa classificação para as quartas finais. Com a vitória, o São José termina a primeira fase no topo da tabela, invíquido fora de casa e credenciado a um dos favoritos ao título da Liga Paulista de Futsal. Isso mostra a força da equipe, mostra o quanto a gente está concentrado no campeonato. Parabenizo os atletas, eles que são os protagonistas. E isso mostra a nossa força, mas pés no chão que agora muda a chavinha. Olha o que o Vandinho está jogando no São José, brincadeira. Parabéns, hein, Vandinho. Ele teve que assumir essa responsa, no começo estava meio difícil, estava ganhando experiência e agora ele está jogando demais. E além dele, quem está jogando muito também é o Joãozinho, que inclusive foi convocado agora para a Seleção Brasileira. Ontem saíram os nomes do Sub-20 e Sub-23, vai disputar duas competições em Foz do Iguaçu. Já postou lá, já está credenciado com a Seleção Brasileira. Parabéns ao Joãozinho, que ontem também jogou demais. A gente brincou, parece que são o Zinhos, né, Lucas? Parabéns, é, o Cleitinho dos caras também de Pinda. Joga muito, Cleitinho, Vandinho, Joãozinho. Fabinho. Fabinho, tem nome no disminutivo, é, você é craque no futsal. Ainda na Liga Paulista, o Taubaté também garantiu vaga entre os quatro primeiros, depois de empatar com o Draceni, um a um fora de casa na noite passada, com o gol dele, o craque, Fabinho. Com o ponto conquistado, os taubatianos ficaram em terceiro lugar com 30 pontos e agora aguardam os rivais para as quartas de final. Para o torcedor entender o que acontece agora na Liga Paulista. Os quatro primeiros ficam dez dias sem jogar, só esperando os outros. E aí do quinto ao décimo segundo se enfrentam, Pinda inclusive terminou em quinto. Vai pegar agora o Tanabi, que foi o último classificado, e aí sim definem quem avança para as quartas. É uma pré-quartas agora que rola e os quatro ficam esperando. São José e Taubaté, por enquanto, só treinam tranquilos. Olha, continuar falando de São José, futsal, mas agora do Sub-20, que ontem teve um jogo tenso contra o São Paulo. O clássico paulista entre São José e São Paulo, o Sub-20 foi intenso, dentro e fora de quadra. Logo no início da partida, os visitantes adotaram uma estratégia de goleiro linha, para ter um controle maior nas ações ofensivas. Mas com quatro minutos jogados, o São Paulo errou a jogada e Riquelme atrapalhou a reposição rápida dos mandantes. Biel foi tirar satisfação com o atleta adversário, mas aí começou uma confusão generalizada. O famoso empurra-empurra, a galera do deixa disso, mas aí Vini Figueira se desentendeu com reserva do Tricolor, que revidou com um chute. Resultado, amarelo para Riquelme e vermelho para o camisa 20. Para os lados do São José, Índio e Luquinhas também foram amarelados, e Biel acabou sendo expulso. Depois disso tudo, o São Paulo achou um gol. A jogada começou com o goleiro, e sozinho, Rafael completou para a rede. 1x0 o Tricolor. São Paulo foi para o vestiário vencendo a partida, e Biel, expulso, estava nas escadas do tênis clube, esperando os rivais passarem. E quando o Riquelme passou por ele, mais confusão. Biel tentou acertar o adversário, e novamente a confusão. Dessa vez, na porta do vestiário. Após muita discussão, a bola voltou a rolar no segundo tempo. Com o São José mordido, a etapa final teve nome. Luquinha. O camisa 33 saiu da marcação, e tocou para Vini, que arrancou. Mateuzinho chutou em cima do goleiro, mas na volta, Luquinha pegou a sobra, e empatou o jogo em 1x1. Inflamando o tênis clube. E olha, o São José queria mais. O camisa 33 roubou a bola, e Vini emendou na trave. Era questão de tempo a virada. Dito e feito. Em mais um desarme de Luquinha, o Ala penteou a bola, e deixou livre para o Dudu virar a partida. 2x1 São José. A partir daí, foi só administrado o tempo restante, e o placar para sair com mais uma vitória, na fase classificatória do estadual. Ah, São José é isso, né? Dentro de casa é só vitória. E o time que vem de fora não vai entrar na nossa casa, abrir a geladeira, fazer o que nós quiser. Aqui dentro de casa é nós que põe o ritmo, e é só vitória que importa para nós dentro de casa. Sem empate, sem derrota. Foi um campeonato bem equilibrado, né? Bem difícil, com grandes equipes. Tem aí o Santo André, que é uma equipe muito qualificada. E eu acho que a gente tem tudo para fechar com um bom resultado dentro de casa, mas com todo o respeito ao Santo André, como foi com todas as outras equipes. E fazer o melhor possível na próxima fase, e buscar o título, que é o que a gente almeja. Em um jogo quente, melhor para o São José, que praticamente carimba a segunda colocação da fase classificatória. E agora, pega o Santo André, na sexta-feira, aqui no Tênis Clube. E o Luquinha ainda deixou um recadinho para os adversários. Obrigada a gente aqui dentro, os caras vão ter que suar pra caramba. E pode vir mais, por isso que o time vier, a gente vai bater de frente, de qualquer jeito. É isso, confiança. Os caras jogaram muito ganhado de São Paulo, tem que estar confiante. Eu gosto disso. Futebol respira quando tem assunto. Essa entrevista ficará guardada, Luquinhas. Nos próximos confrontos com esses adversários que você citou aí, ó, cobraremos. Ontem, Lucas, inclusive, justiça seja feita. Quando terminou a matéria do treino do São José, o Joãozinho falou que ele era o carrasco. A gente até recuperou hoje, falei, vamos ver então se o Joãozinho fará gol. Fez gol ontem contra o Pinda, representou. Então agora o Luquinhas também está na vida. A galera está confiante e o time está indo bem. Parabéns. Tem que fazer isso mesmo, Luquinha. Tamo junto. Toma São Paulo. Chamar o intervalo. Agora daqui a pouco a gente volta. De volta com os ônibus na bola, finalmente. Hoje é dia de basquete. Estreia do São José nessa temporada do NBB. E aí Bernardo Baitelli foi conversar com ele, o comandante do São José, Sebastiano Figueiredo. O que é que a gente pode esperar para o duelo de hoje contra o Unifacisa? Fala, Lucas. Fala, Larissa. Tudo bem com vocês? Boa tarde para todo mundo. Falta pouco, hein? Contando as horas para a estreia da temporada 23, 24. Para isso, nada melhor que trazer o cara. Sebastião Figueiredo, treinador de São José Basquete. Sebastião, boa tarde. Preparados? Boa tarde, sim. Preparados. Com vontade, com energia para esse jogo. Sabemos que é uma partida importante para nós. Começar bem o campeonato, começar jogando bem, primeiramente. E tentar ter essa vitória que a gente tanto quer, né? Depois do Campeonato Paulista, algumas incertezas, algumas escalações variadas. Para você, qual é o time ideal que pode entrar em quadra hoje? Bom, nós temos algumas situações de recuperação ainda, né? Estamos aguardando a evolução do Renato. Vamos ver se ele consegue já voltar hoje. E, bom, Diego Figueiredo, Augusto Chourio, Lema. E a dúvida é o pivô que vai ser essa questão do Renato, ou talvez Arthur ou Afonso. Vamos ver como eles estão hoje, né? Esse jogo de hoje é contra a Unifacisa. Como é que você está estudando a equipe adversária? Como é que está essa ansiedade para a estreia? Bom, a ansiedade, na verdade, a gente já vem com uma experiência do Paulista. É mais um jogo para a gente. A estreia em casa da NBB é boa, porque todo jogo é um desafio. Mas a gente está bem, estamos tranquilos. Sabemos que o nosso trabalho tem sido bem feito. E acreditamos na nossa estrutura, na nossa preparação. É um pouco mais tranquilos também, já voltando alguns atletas que não conseguiram fechar o Paulista. Então, estamos tranquilos e confiantes de fazer um bom jogo. Para a gente finalizar aqui, Sebastião, temporada passada foram eliminados para Bauru, passaram para as oitavas. Eu sei que você não tem bola de cristal, mas para o elenco que você tem, até onde o São José pode chegar? Bom, na verdade, nós queremos superar a temporada passada, né? Esse é o primeiro objetivo, mas sabemos que o primeiro turno vai ser uma situação que vai marcar um pouco como vai ser esse campeonato 23-24. Mas sabemos que a primeira situação é ficar forte em casa, com o apoio da torcida, que também é muito importante. E tentar pegar vitórias fora de casa, que aumenta a possibilidade de entrar nos play-offs após a fase de classificação. Muito obrigado, Sebastião. Convidando a todo mundo aí, ó. Hoje, 7h30 contra o Unifacisa, aqui no Lineu de Moura. Lucas Larissa, com vocês no estúdio. Jogão, hein? Jogar-se, jogar-se. Eu e Bernardo Baitelli estaremos por lá, então, na hora que o São José já estreia hoje com o Pedirinho. Bora de mensagem? Bora de mensagem. Começar com o Geraldo, nosso parceiro. Geraldo, olá, boa tarde. Meu time na NBA é o time do Jordan, é o Bulls, Chicago Bulls. É isso aí, Geraldo. O meu é o Celtics. Gilson Barbosa, o São José está dando aula para o rival. O Burrinho está com inveja, hein? É que ontem a gente falou da possibilidade do Taubaté se transformar em SAF. E aí está falando que está invejando o São José, que deu muito certo até aqui, né? Viu? É que ontem a gente conseguiu só ler duas mensagens, né? A gente está aproveitando quem mandou, sacanagem, né? Então a gente vai ver. Boa tarde, meus amigos BZK e Larissa. Parabéns pelo programa. Larissa, nosso São Paulo hoje 2x0. É verdade. Se tem um momento para a gente ganhar do Palmeiras, é agora, que não vem de uma boa fase. Então, assim, dedos cruzados. Olha, a última mensagem. Ah, agora, a mensagem do Geraldo. Agora sim, olá, boa tarde, Larissa e BZK. Bom programa, estou aqui ligado no programa. Na minha opinião, o Corinthians perde, o São Paulo ganha, o Bragantino também vence, o Galo, o Santos não ganha do Curitiba, mais uma derrota. Quero ganhar um presente do programa. Pô, Geraldo, estamos quebrados. Já dei uma chuteira aí da última vez e agora não tem mais presente nenhum. Vamos chamar.